Quando eu sou de família Palmeiras, vamos lá para mais um vídeo e antes de mais nada eu queria agradecer demais a você, sim você que está me assistindo, porque nós atingimos mais uma grande meta, 80 mil inscritos no canal Aqui é Parmeira, então eu sou muito grato a você que deu o seu voto de confiança, se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho de notificação, deixou aquele like, isso ajudou muito para que a gente crescesse em um ano e meio de canal, atingir uma marca tão grande dessa, Eu sou muito grato a todos vocês palmeirenses, obrigado mesmo, viu? Bom, vamos lá, então eu quero começar falando sobre a coletiva de ontem do Lucha, teve umas partes boas, outras derrapadas, ele primeiro fala de Rony, vamos lá, o Rony faz alguns jogos bons, outros ruins, eu tenho que dar oportunidade para tentar resgatar o futebol dele, a fase boa dele, peraí, então por que não faz a mesma coisa com o Wesley? O Wesley, repito, não é aquele jogador que vai resolver, aquele jogador tão destaque, mas ele tem jogado desde o início do ano muito melhor do que o Rony, então por que não dar oportunidades para o Wesley como você dá para o Rony? Valor pago, valor mensal, não joga, não é porque pagamos muito dinheiro no Rony que o Wesley, que é grátis, que veio da base, não pode ter as mesmas oportunidades ou mais, vamos ter uma meritocracia dentro do futebol, Lucha, o Wesley não entrou ontem de novo, ele precisa ter mais oportunidades porque sempre foi bem regular, jogou bem, Outra coisa que ele fala do, enfim, ele aceita críticas, ele que bateu boca aí no meio de semana na Libertadores, porque de quatro jogos temos três vitórias e um empate, somos líderes, não ia ser fácil jogar lá contra o Guarani do Paraguai, que é uma ótima equipe, blá blá blá, e aí ele enfim aceitou a crítica da torcida, porque a torcida está de saco cheio, não só dos empates, principalmente sim dos empates, mas está de saco cheio do futebol mal jogado, mal treinado e mal substituído ali nas cinco substituições que ele tem feito, não tem necessidade de todo jogo tirar o Gabriel Menino no intervalo, jogador de seleção, não tem necessidade de todo jogo colocar Bruno Henrique e Rony, tem necessidade de pôr o Wesley sim todo jogo, então falta essa parada aí que a gente pede muito, que é a meritocracia, a justiça com quem deva ter oportunidades dentro do elenco. E ele fala também de reforços, bom, eu já não acredito, torcedor, eu estou bem, acho que como você, eu estou bem chateado e desanimado, e eu já não acredito mais em reforços. Lucha falou que a diretoria prometeu sim para ele reforços pontuais ainda esse ano de 2020. Vamos aguardar para ver, porque olha, falar é fácil, na teoria é muito fácil, agora na prática, na prática a gente não está tendo esse retorno todo. E eu quero falar agora de Gabriel Verão, que está numa má fase, só que a gente não pode crucificar o garoto. É um menino talentosíssimo, um menino de ouro, que vai nos render sim bons frutos dentro de campo, com essa camisa, títulos, e também um bom financeiro, porque certamente daqui uns anos aí, ele será vendido por uma boa quantia. Mas ontem ele cometeu uma coisa que ele jura que não foi ele, enfim, ele fez uma postagem, ou o perfil oficial dele, fez uma postagem falando que se a gente, torcedor, né, fosse tão bom, estaríamos no lugar dele. Uma soberba violenta. Quem sou eu, ou você, ou nós, para julgarmos se ele mentiu falando que o Twitter dele foi hackeado ou não. Depois ele voltou atrás, falou que o Twitter dele foi hackeado e tal, é um garoto, está sujeito a risco, está sujeito a erros. Mas, soberba não, eu tive sim uma infância frustrada por não ter virado jogador de futebol pela minha má qualidade. Eu não era tão bom para ter virado jogador de futebol, talvez tenha sido isso, realmente. Mas uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu sei conversar de futebol. Mulheres sabem conversar de futebol muito mais do que vários homens. Eu e você que está nos assistindo aí, também, muitas vezes, sabem conversar de futebol muito mais do que quem joga futebol. E não tem a ver essa, de que se a gente fosse tão bom, estaríamos lá. Não existe isso. Muitas vezes, principalmente a gente que cria conteúdo, não estamos aqui para ser melhor do que os que estão lá. E é o que eu sempre falo, eu não sou melhor do que o outro palmeirense que não tem um canal. Não! A gente traz conteúdos informativos e opinativos, mas soberba não, Gabriel Verão. Fique aí no seu cantinho, se cale quando estiver num mau momento e responda dentro de campo. Você já limitou os comentários das suas redes sociais porque você disse que ficou chateado com as respostas negativas? Beleza! Não vejo isso como um problema. Se te faz mal, limita mesmo. Deixa só as partes boas. Agora, responda em campo. É isso que a torcida do Palmeiras mais quer. E aos outros torcedores que estão pegando tanto no pé dele, segura um pouquinho, pelo menos, as críticas na molecada da base. Tenha um pouquinho mais de paciência com a molecada da base. Críticas construtivas com eles, tem que ser feita assim, senão eles ficam naquele pedestal. Mas críticas pesadas, vamos deixar para os outros lá, aqueles que ganham milhões e não estão fazendo nada. Tamo junto, galera. Tenham todos aí uma ótima semana. Deus ilumine a caminhada de vocês. Cecho Deus. Tchau, tchau.